Está no ar e hoje tem música ao vivo com o grupo Masba, que faz releituras de clássicos gaúchos. Vamos conversar ainda com Eduardo Menezes, que está lançando o livro Por Fora da Copa. Tem ainda as dicas da agenda e agora vamos às sugestões de leitura com o nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E hoje, Gil, tu começa falando de poesia italiana. Exato, Nilton. Propriedade privada do Gaetano Longo, poeta nascido em Trieste, na Itália. Interessante da poesia do Gaetano é que ele usa de simplicidade para lançar um olhar profundo e irônico sobre o mundo. É quase como se ele estivesse conversando com o leitor, que é uma referência à geração Beat dos Estados Unidos. O tema principal de sua poesia é o cotidiano. E legal, Nilton, que esse livro faz parte da coleção Sentimentos do Mundo, da editora Gazeta, de Santa Cruz do Sul. A tradução e a coordenação editorial é do nosso poeta gaúcho, José Eduardo de Grazi. Bacana. E agora, então, a gente vai para um livro de contos. Livro de contos, Histórias Zoófilas e Outras Atrocidades, do Wilson Alves Bezerra. O livro da editora Oitava Rima conta com 19 histórias curtas. Nelas, o autor apresenta atmosferas insólitas, sexo, morte, amor e muitas vezes os animais assumem o protagonismo. Percebe-se aí também uma influência do uruguaio Horácio Quiroga. O nome do livro é Histórias Zoófilas e Outras Atrocidades, do Wilson Alves Bezerra, uma publicação da editora Oitava Rima. E para terminar o comentário de hoje, um romance. Romance, Antes Que Eu Queime, de Gaut Havel, lançamento da editora LPM. Em 1978, uma pequena comunidade no interior da Noruega começa a ser atingida por uma série de incêndios. O terror se espalha na cidadezinha e cria-se um suspense muito grande em torno do misterioso incendiário. Além disso, o romance conta a história de um escritor que nasceu justamente no momento em que os incêndios começaram. Eu estou finalizando a leitura desse livro, Nelton, e realmente, olha, é muito, muito bom mesmo. O romance, inclusive, recebeu alguns prêmios na Europa. Antes Que Eu Queime, do Gaut Havel, livro da LPM, com tradução direta do Noruega, do Guilherme e da Silva Braga. É isso, Nelton. Legal, Dilma. Vamos continuar falando de livros, então? Vamos, sempre é bom. E um inusitado guia sobre a Copa do Mundo vai ser lançado nesta quarta-feira pelo autor Eduardo Menezes. E a gente conversa agora com ele para saber mais sobre o livro Por Fora da Copa. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem com vocês. Tudo legal. Essa já é uma pesquisa que você vem realizando desde o primeiro livro, né? Que foi lançado na outra Copa do Mundo. Exatamente. Ele tem o desafio de ser um guia, né? Como o outro livro da Copa também. Mas eu queria fazer um livro com mais profundidade com o anterior, assim. Então, comecei a antecipar alguns países que possivelmente participariam da Copa, que são figurinhas carimbadas, para dizer assim, na Copa do Mundo. E comecei a achar temas para eles e pesquisar coisas a respeito que tenham um gancho com o futebol, mas que não sejam necessariamente sobre o futebol, né? Que dê um olhar diferente sobre o que a gente pode aprender vendo a Copa do Mundo, né? Pois, dentro disso, Nelton, tu sabes que eu li um dos capítulos, eu acho que é o primeiro capítulo, da Croácia. Croácia é o segundo, mas sim. Tem uma história fantástica, né? É verdade. Da Croácia. Na Croácia, a gente, quem não está acostumado com futebol, repara muito no uniforme da Croácia, porque ele é um uniforme quadriculado, vermelho e branco, né? E aí, tu pensa, bom, a gente tem tudo que é tipo de uniforme, tem camiseta listrada, como a do Grêmio, tem faixa, tipo a do Vasco, mas é aquele único seleção importante, único time importante que joga de quadriculado. E o quadriculado, ele é uma escolha, ele reflete o brasão que tem dentro da bandeira da Croácia. E o brasão vem de uma história muito inusitada, que é quando, a primeira vez que o povo da Dalmácia ali teve controle sobre a região que hoje é a Croácia, eles conseguiram o controle num jogo de damas, né? Tipo assim, tinha muita guerra ali, o Império Bizantino estava caindo, e tinha muita guerra, e aí um líder local sugeriu que, em vez de guerrear, se jogasse uma partida de damas, né? Acho bem curioso que nobres não joguem xadrez, né? Mas foi em 700 e alguma coisa ali, na época que o Império Bizantino estava perdendo espaço ali nos Balcãs, né? Você organizou o grupo em oito grandes setores, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C, cada grupo, cada um desses setores com quatro capítulos, né? Começa com o Brasil, a expedição, e daí tem coisas curiosas aqui, né? Também, né? Por que torcer e por que secar? Exatamente, o meu livro é pensado para quem gosta de futebol, mas bastante para quem não gosta, tá? Então, como é que eu vou escolher entre Coreia do Sul e Argélia, né? Tipo, o futebol fica mais emocionante quando tu escolhe um lado para torcer. Então, eu trouxe esse apêndice para cada capítulo, que é o motivo para tu torcer por um país, e o motivo para tu secar esse país, né? Tipo assim, ah, já que eu não conheço futebol, já que eu não sei quem são os jogadores, por que eu posso torcer contra a Argélia? Por que eu posso torcer a favor da Argélia, né? Por exemplo, para a Argentina, torcer contra a Argentina é porque você é brasileiro, né? Então, tipo, é parte de manter a cultura de que a gente tem essa rivalidade, que é uma coisa muito importante na história do futebol. E tem por que secar o Brasil? Olha, tem muito por que secar o Brasil, inclusive eu acho que a gente está tendo exemplos na rua aí de gente secando o Brasil, né? Eu acho que nunca se teve tantos motivos para secar o Brasil e dizer, não, vamos dar um basta nessa história de futebol ser uma coisa que passa ao largo da sociedade, que ele tem regras próprias, né? Eu acredito que esse seja um grande motivo para a gente secar e pensar, bom, fizeram todas essas obras, fizeram toda essa manobra política para trazer a Copa para cá, gastaram, mas tinham que gastar e a seleção foi lá e perdeu na primeira fase. Pois é, Eduardo, como é que foi esse desafio, então, de procurar temas diferentes para cada país? Foi muito divertido, assim, porque as ideias para temas vêm desde conversas com pessoas inteligentes, como vocês, por exemplo, até uma busca muito aleatória na internet, né? O que a gente tem é que fala-se sobre o futebol, um tema de domínio público mundialmente falando, e tem muita história sobre o futebol, mas a abordagem um pouco diferenciada é muito rara, né? Então, tipo, é, assisti talvez 200 documentários, li um livro com uma tradução tosca de um livro em holandês, até eu estava dizendo que tem um livro, antes que você queime, é direto do norueguês, né? Eu tenho que agradecer muito a um editor inglês que traduziu um livro direto do holandês para contar uma história lá dos anos 40 na Holanda. Então, tem uma série de... eu acabei consumindo muita cultura que eu acredito seja semelhante ao meu livro, né? Até nos agradecimentos eu agradeço a todos esses autores, assim. E assim a gente vai pescando as histórias, né? Porque falar sobre um time, uma seleção, um jogador, tem material abundante, mas falar sobre a infância do Cristiano Ronaldo, né? Ou a questão de Honduras, como é que o futebol lá em Honduras, agora que vive uma crise institucional gigantesca nas últimas duas décadas, como é que o futebol faz parte disso, é muito raro encontrar esse tipo de material. E me parece que o interessante também do teu livro é que ele não é só para quem gosta de futebol. Exatamente. A inspiração para o primeiro livro, agora para o segundo, é bastante na minha mãe, assim. A minha mãe, ela tenta construir uma redoma em volta dela quando tem a Copa do Mundo e não consegue, obviamente, né? E eu lembro que na Copa de 94, no jogo Brasil e Suécia, que foi uma semifinal que a gente sofreu bastante, a minha mãe foi fazer compras no mercado. Exatamente. E daí eu lembro que estava toda a família reunida lá, todo mundo vendo, e a minha mãe tinha saído porque, aproveitar que não tinha ninguém na rua. Então, isso vem de casa um pouco, essa inspiração, assim, de, pô, tem gente, como as minhas irmãs, que não gostam necessariamente de futebol, mas que durante a Copa acabam acompanhando, porque é impossível ficar indiferente, né? Então, eu tenho, eu gosto de ajudar essas pessoas. Se eu fosse uma dessas pessoas, eu gostaria de ser ajudado, né? Muito bem. E é um momento também que a gente pode conhecer esses países por outros ângulos, né? Que não o futebol. Exatamente. Tem uma questão que o futebol, para os meninos, assim, quando a gente está no colégio, os meninos são melhores em geografia, são melhores em história. Por quê? Porque tu vê o Celta de Vigo jogar contra o Barcelona, né? Então, tipo assim, tu lembra que no escudo do Celta de Vigo tem o símbolo, que é a cruz do Caminho de Santiago. Tem coisas que tu vai criando, que tu cria o conhecimento quando tu é criança, de acompanhar futebol, que a gente dificilmente vai ter, né? É muito comum um time ou uma seleção colocar a seleção no mapa, né? Ou colocar a cidade que ele está no mapa. A gente é mais, me parece que a gente fica mais próximo de alguns países que dificilmente a gente conversa a respeito, né? E isso é uma, isso é o que eu quero trazer, assim. Eduardo, lançamento, então, nesta quarta-feira, sete da noite. Agora, quarta-feira, sete da noite, na Saraiva do Munho de Vento, ali. Um ambiente bem aprazível ali, fácil de chegar. Então, por favor, todos convidados. Obrigadão, então, pela tua presença aqui, Gil. Até segunda-feira que vem. Até segunda. E o lançamento, então, de Por Fora da Copa, quarta-feira, sete horas da noite, na Livraria Saraiva do Munho Shopping. E, integrando as comemorações da Semana de Porto Alegre, a Prefeitura promove visitas guiadas e uma exposição arqueológica. Os visitantes poderão conhecer vestígios descobertos durante as obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo. Peças e fragmentos encontrados embaixo do nível da rua podem ajudar os porto-alegrenses a conhecer um pouco mais de sua história. Essa praça antiga, que era a antiga Praça da Harmonia, que, na virada do século XIX para o século XX, era uma praça que vários poetas se reencontravam aqui, intelectuais. Era uma praça um pouco maldita, assim, por isso, porque era, ela, antes, essa região, antes de ser praça, era o local dos enforcamentos. Foi o primeiro cemitério, antes mesmo da cidade, as pessoas eram enterradas nessa região. Então, usando um pouco disso, da decadência que essa região tinha nesse período aí, esses poetas meio que se encontravam aqui. O centro de Porto Alegre é um grande sítio arqueológico. As obras, para serem feitas nessa região, precisam prever o trabalho dos arqueólogos. Trabalhar com esse patrimônio, é um pouco também de nos conhecermos, né? De um autoconhecimento, de entender um pouco as trajetórias, porque cada um de nós vive hoje na cidade. Muitos não nasceram aqui, mas todos têm alguma história, e esses materiais aqui, eles contam um pouco a história de outras pessoas, que podem ser ou não nossos parentes, ou antepassados. Mas esses materiais, eles vieram pra cá, alguns de muito longe, outros foram confeccionados aqui. e eles trazem o cotidiano. Nas escavações, os arqueólogos encontraram peças de cerâmica, indígenas e do período colonial, fragmentos de utensílios e até moedas. A mais antiga foi cunhada em 1762. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas já voltamos com o Grupo Masba. É um instante só.